A paz do Senhor, pastor Luciano, meu nome é Maria Tereza. Eu quero contar para o Senhor também o que houve na oração de hoje, a oração de quebras de maldição. Eu senti que eu fui liberta, que toda maldição lançada sobre a minha vida foi lançada por terra, porque hoje eu tenho 47 anos e eu nunca me casei, e eu tenho dois filhos. Mas assim, quando eu tinha 22 anos, eu fui morar com um rapaz, foi um namoro muito contra, família toda contra, a minha família não queria de jeito nenhum, e eu fui sem obedecer, sem ouvir conselhos da minha família. Fui tentar com ele, morei com ele por um ano. E ele tinha uma mãe que era macumbeira, que ela fazia muita macumba, e ele era pesado, pesado mesmo. Mas assim, nosso relacionamento na época era muito bom, ele me tratava muito bem, só que a mãe dele não gostava de mim, pelo fato de eu não ter obedecido a minha família, fui morar com ele. Na verdade, a minha família não queria isso para mim, queria que eu casasse tudo direitinho, mas eu não. Eu quis tentar, vamos morar primeiro para ver o que vai acontecer. Só que aquela mãe, com tanta macumba que ela fazia, as macumbas dela, acho que fez com que o nosso casamento, o nosso relacionamento não desse certo, e ele gostava muito de mim, ele era muito apaixonado por mim, e eu por ele. E todas, e assim, sempre que tinha espaço no final de semana ou feriado, eu trabalhava, e ele não trabalhava, ele tinha um trabalho paralelo, que o trabalho dele quase as pessoas não sabiam, mas ele sempre tinha condições de viajar. Ou seja, ele tinha uma vida, ele tinha uma vida que não podia nem... Ele era bandido, na verdade, e eu era trabalhadora, mas eu, como eu gostava, eu não via tanto perigo do lado dele. E depois, mas assim, no final, a gente viajava muito, e ele me levou para São Paulo, eu morava no Pará com ele. Ele me levava para São Paulo, para Minas Gerais, vários estados. Um dia, ele me disse assim, olha, Tereza, o que eu faço por você, essas passeias, essas viagens, tudo pago, você nunca mais vai achar outro namorado que faça isso para você. E você não dá valor, porque eu estava querendo terminar com ele, né? E eu fui vendo assim, foi distanciando um pouco também pelas coisas que a mãe dele me falava, as maldições que eu via, que ela jogava sobre mim, hoje eu vejo, né? E foi acabando o sentimento que eu tinha por ele, até que um dia eu cheguei para ele, já estava com quase dois anos juntos, cheguei para ele e falei, olha, você segue a sua vida, eu sigo a minha. Porque também eu fui, minha família foi me alertando, eu fui vendo as coisas que aconteciam, eu como pessoa honesta, trabalhadora, uma hora eu vou me prejudicar por esse comportamento dele, né? E aí eu terminei com ele, saí daquela casa que eu estava com ele, voltei para a casa do meu irmão, e ele ficou sempre falando que se me visse com outro homem, iria me matar, tal, e me ameaçava, me ameaçava sempre. E ele falava que eu nunca mais ia ser feliz com homem nenhum, porque eu tinha que voltar para ele. Conclusão, eu não voltei, depois de um ano que eu terminei com ele, que eu fiquei sem namorado também, eu tinha 25 anos nessa época já, e aconteceu um acidente de carro com ele e ele faleceu, ele morreu, a polícia correndo atrás dele, o carro dele capotou e ele morreu, ou seja, acabou o problema. E eu peguei e segui minha vida, com 27 anos eu arrumei outro namorado, passageiro rapidinho, e tive um filho. Hoje meu filho está com 20 anos, depois que ele estava com 5 anos, meu filho, eu tive outro namorado, também passageiro, e tive uma filha de 15 anos, ela está hoje. Conclusão, esses foram os meus namorados, eu não tive mais namorado, não fui mais feliz, não tive nem mais um relacionamento, não tive nenhum outro parceiro que pudesse fazer por mim o que eu mereço. Que hoje eu tenho 47 anos, solteira, sou uma mãe de família, trabalhadora, tenho minha empresa, hoje eu sou empresária, não dependo de familiares, eu só dependo única e exclusivamente de Deus, para me abençoar com o meu trabalho, com a minha empresa. E, conclusão, hoje na hora da oração, eu ajoelhada dentro do meu quarto, meus filhos para a escola, o senhor pediu para a gente ficar sozinha, eu entrei para o meu quarto, fechei a porta, eu de joelho orando na hora da quebra de maldição, eu senti, eu senti assim, que as pernas foram ficando imóvel, e fui desfalecendo, e eu peguei e deitei na cama rapidamente. No que eu deitei, eu ouvia o senhor orando, eu orava junto, mas eu não senti o meu corpo, não senti o meu corpo, fui ficando tonta, minha pressão baixou, e eu fiquei assim mesmo, sem nenhuma força, deitada na cama, mas eu percebia que eu estava sendo tratada, né? Que eu não estava sozinha, que tinha alguém em volta de mim, mas eu estava sozinha em casa. E até que eu, chegou o final da oração, e eu fiquei imóvel assim, deitada na cama, o celular ficou em cima de uma cadeira, do lado da cama, e eu ouvindo. E eu senti uma leveza quando eu consegui levantar, senti uma paz no meu coração, uma tranquilidade. Estou feliz agora, parece que eu fui liberta de todas aquelas palavras, de toda maldição lançada, de tudo o que fez por mim no passado. Agora eu sei que agora eu já vou ser feliz, né? Amém. Muito obrigada. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Que Deus continue te abençoando cada dia mais e mais, tá bom? Ainda esta semana eu vou fazer o meu depósito da contribuição para ajudar o senhor na missão e envio o comprovante. Fique na paz do senhor. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.